Oi, amores! Tudo bom com vocês? Você não está no canal errado, sou eu! Gente, sou eu numa fase um pouco mais morena da minha vida. Eu já fui morena, mas eu acho que desde que eu comecei a gravar vídeos, eu não fiquei morena. Desde que eu comecei a gravar vídeos, sempre fui loirinha, loirinha, loirinha. Mas agora eu tô numa fase um pouco mais morena da minha vida, por ironias do destino... Não, mentira, gente. Por uma caca minha, por um erro meu, eu tô mais morena agora. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu, qual foi a caca que eu realizei. Bom, gente, eu tava com o cabelo bem comprido e super loirinho, super loirinho. Eu amo meu cabelo loiro, gente. Eu amo ver as mechinhas... Não totalmente loiro, eu gosto de ver a raiz mais escurinha. E as mechinhas loiras, umas mechinhas douradas, umas mechinhas escuras. Eu amo meu cabelo assim. Só que eu tava com muita raiz, muita raiz. Já que eu tava com cinco dedos de raiz. E aí eu decidi, numa bela manhã, de uma quarta-feira, fazer uma caca no cabelo. Eu resolvi que eu mesma faria as minhas mechas. Eu sempre fiz luzes sozinha, mas eu nunca fiz mechas em mim mesma. E eu queria fazer mechas desde a parte de trás, não só na frente. Falei, vou fazer, gente. Não é possível, não é um bicho de sete cabeças. Fui lá, fiz, usei o pente separador de mechas, separei as mechas, descolori, blá 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 blá. Enchi a cabeça de alumínio. Quando eu tirei o papel alumínio, a minha raiz tava laranja. E as pontas clarinhas, 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 que ele platinava. Uma caca, por quê? Eu não fechei o papel alumínio até a raiz. E eu devia ter descolorido só a raiz. Ah, detalhe, antes de tudo, eu estava de TPM. Pra já vocês entenderem o porquê da caca. Eu estava de TPM. Na TPM não faça nada porque não vai dar certo. Não vai prestar. E aí, gente, eu fiz e ficou laranjinha a raiz e o resto platinado. Falei pro Daniel, falou que não viu a diferença, não sei o quê. E eu tava achando lá... Né? Ficava horrível. Eu falei, vou tonalizar de novo. Só que vou tonalizar com uma cor mais escura. Pra igualar a raiz com as pontas. E aí, comprei a tinta 7.1 pra tonalizar. E aí, a caca ficou um pouco maior, porque tonalizou, mas... Mentira, não ficou maior. Tonalizei com 7.1. Só que ficava aquela cor, sabe? Tipo, que eu não gosto. Eu não gosto do laranjinha. Ficava um dourado. Eu não curto do dourado. Eu curto umas mechinhas e outras. Mas, tipo, tava todas as mechas douradas. Eu me sentia laranjinha. Eu não consigo enxergar a cor dourada. Loiro, dourado. Eu só enxergo laranjinha. Então, eu tava me sentindo muito laranjinha. Muito laranjinha. Gente, eu sou do tipo que nunca teria o cabelo ruivo. Porque eu sou muito amarela. O tom da minha pele é amarela. No meu registro de nascimento está escrito amarela. Então, gente, eu nunca teria o cabelo laranjinho. Porque eu sei que eu vou ficar mais amarela ainda. E aí, tipo, tava muito amarela, muito amarela, muito amarela, muito amarela. Liguei pra minha prima arrumar meu cabelo. Puxar luzes. Fui lá na casa da minha prima. Um dia depois. Fui na casa da minha prima. Minha prima puxou as minhas luzes. E o que que aconteceu? Na hora de matizar, chumbou o meu cabelo. Só que chumbou a parte que tava loirinha antes de ficar laranjinha. Então, chumbou daqui pra baixo. E a raiz ficou laranjinha. As luzes querem laranjinhas na raiz. Beleza. No outro dia, fui lá... Olha, tudo seguido. No outro dia, fui lá eu tirar o chumbado. Tirei o chumbado do cabelo. Tirei o chumbado do cabelo, mas ficou branco, mechas brancas, laranjinha, intercalando com o douradozinho, intercalando com o escuro. Me sentia uma zebra laranja, assim é que você me entende. Ficou horrível, horrível. Tipo, não o que ela fez. O que ela fez foi certo, mas não pegou tonalização desde a raiz, sabe? Então ficou bem estranho, bem estranho. E aí eu fui e comprei duas tintas. 6.0 e eu comprei uma 7.0. Olhei pra 7.0, aí eu resolvi comprar mais uma 4.0. Por fim, resolvi pintar com 6.0, 4.0, porque eu queria usar o número 5 e a soma desses dois dividindo por 2 dá 5. E aí, vocês entenderam. Mas enfim, usei a Nutrice, The Garnier, Garnier Corintensa, na verdade, Garnier Corintensa, a 4.0 Castanho Médio e a 6.0 Loura Escuro. E ficou esse tom que tá aqui. Gente, não cobriu ainda. Aqui vocês conseguem ver que tem umas mechas mais claras, perdidas. A minha raiz ficou bem escura, as pontas ficou bem escuras, mas ainda tem vestígios de que eu já fui loira e de que eu já fui chumbada. Então, tipo, daqui uns 15 dias eu vou ter que passar mais uma vez pra cobrir bem. Vou passar um 5.0 logo de cara, que é um castanho claro, pra cobrir tudo isso aqui. E eu vou curtir essa fase morena. Vou curtir essa morena. E aí, pessoal, vocês vão falar, Erika, sua louca, você fez tudo seguindo, tudo seguindo, muita descoleração, tintura, descoleração, tintura, fiz. E o meu cabelo está assim. É claro que o meu cabelo ficou super, 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 super emborrachado, mas tipo, power emborrachado. Desceu uma borrachinha. E aí, o que eu usei? Minha prima me deu esse daqui. É um SOS da Forever Lease, que é anti-emborrachamento. Reconstrução instantânea em 5 minutos, força e elasticidade pra ir pós-química. E eu usei, tem cheiro de banana, é muito bom isso aqui. E eu usei esse SOS, depois que eu pintei de escuro, lavei e passei o SOS. Tipo, deixei um pouco mais de 5 minutos. E, gente, deu uma power hidratação no meu cabelo, tipo, hidratou muito, muito, muito. E tirou o emborrachamento de verdade. Então, eu super recomendo esse da Forever Lease. Eu não sei onde compra, porque eu ganhei da minha prima. Mas tem um cachorro aqui, que ela é no comecinho, tá? Vamos ficar molhendo. E aí, gente, super recomendo, viu? Se você ficar com o cabelo meio emborrachadinho, resolve mesmo. E aí, tá. Passei o ato de emborrachamento, fui fazer uma hidratação. Ah, não. Aí eu usei também nesse cor intenso, que vem o tratamento, brilho intenso, enriquecido com madriperola, cabelos com alto brilho. Passei isso aqui, enxaguei. E eu fiz uma hidratação com esse Dove, que é a minha máscara de cabelo favorita, é a Dove Hair Therapy. Então, eu usei essa reconstrução de pontas duplas, com vital queratina. E eu fiz a hidratação com essa máscara e o óleo de ergão daí no ar. E aí, o que aconteceu? Fiz a hidratação, deixei agindo, pá, enxaguei. Quando eu enxaguei, e fui cortar o cabelo, né? Aí eu cortei, fiz aquele corte repicado. Então, tipo, vocês podem ver que a parte da frente tá bem curta, ó. Tá bem curta, mas aí eu ainda mantenho o comprimento de trás. atrás ele tá ovalado e aqui na frente todo repicado. Eu cortei pra tirar mesmo as pontas ressecadas, pra tirar aquele espectro ponta sofrida. E aí eu cortei a frente, porque minha frente também tava bem dura, bem ressecada. Aí eu cortei e eu não fiz mais nada, só sequei o cabelo. Quando eu sequei o cabelo, tipo, ele tava muito brilhoso. Ele tava muito brilhoso, super brilhoso. Então, o cachorro aqui se espiguiçando. Eu cortei o cabelo, ele tava muito brilhosinho, muito brilhosinho, de verdade. E aí, tipo, eu amei. Eu amei, 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 mil vezes amei. Tipo, eu gostei muito da cor que tá, do corte que ficou. Eu só preciso terminar de tirar esses vestígios de loira. Mas, tipo, eu gostei muito. E eu sempre fazia, assim, quando eu era mais nova, cada fase da minha vida era uma cor de cabelo, cada fase da minha vida um corte. E, tipo, eu fiquei muito tempo sendo loira, muito tempo mesmo. Porque, normalmente, eu sempre ficava loira, ficava ruiva. Aí, tipo, eu pintava vermelho, pintava jacaju. Então, tipo, eu fiquei muito tempo sendo loira. E quando eu me vi com cabelo escuro, franjinha, tipo, eu amei. Eu amei mesmo. Eu super gostei do meu cabelo. Então, eu pretendo ficar um tempo aí morena. Estou muito comigo, morena. Eu acho que eu fico mais japonesinha, né? Morena, cara de mais japonesinha. E agora, gente, é tratar o cabelo, cuidar do cabelo. Ele tá gostoso, tá hidratado, tá brilhoso. Mas eu preciso cuidar muito mais ainda. Eu vou fazer várias hidratações e vou filmar pra vocês como eu faço as hidratações. Vou fazer hidratações com produtos diferentes. E eu vou filmando tudo pra vocês, tá? Mas, gente, é isso. Eu tô amando essa fase morena. Não cometam todas as cacas que eu cometi. Não cometam os mesmos erros que eu cometi, porque, né, o estrago é grande. Mas o que importante é que eu tô amando. Meu marido gostou também. Meu marido gosta do meu cabelo escuro também. Gosta louca, mas também gosta do cabelo escuro. Mas, gente, eu tô amando, amando meu cabelo de verdade. Tô amando. Apesar de ter sido pós-macaca, ter sido resultado de uma caca que eu fiz, eu tô amando ele assim, escurinho. e repicadinho com o franjinho. E aí, vocês gostaram? Vocês acham que eu fico mais japonesinha? Eu acho que eu fico mais japonesinha. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. É só pra contar pra vocês da caca que eu fiz, dos erros que eu cometi, como eu recuperei o cabelo, os produtos que eu usei nesse processo de ficar morena. Foi só pra contar pra vocês, pra ficar o alerta aí, pra dividir esse momento com vocês também, tá? Então, costumem-se com essa cara morena, porque essa vai ser a cara nos próximos vídeos. E é isso, amores. Se você tem alguma dica de produto pra reconstruir o cabelo, se você já usou algum antieborrachamento, algum produto de farmácia, algum produto de loja de cosméticos que vocês indiquem pra reconstrução do cabelo, deixa aqui embaixo nos comentários, por favor. se vocês têm alguma receitinha caseira também pra dar um help aí nos cabelinhos, deixa aqui nos comentários também que eu vou testar todas as receitas caseiras que vocês postarem nesse vídeo. Eu vou testar. Sério, toda receita caseira que vocês postarem aqui, eu vou testar. Vamos fazer esse desafio? Beleza? Deixa as receitinhas caseiras aqui pra mim, dica os produtivos, por favor, por favor, por favor. E é isso, amores. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um joinha. Se você é nova aqui no canal, é a sua primeira vez aqui e você ainda não é inscrita, inscreva-se aqui embaixo pra eu ver o seu rostinho pra você não perder a saga aí recuperando os cabelos. Então, um beijo gigante no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.